Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de forte, né, e te... Igorizado no vídeo de hoje, eu vou trazer o resultado da votação que eu criei semana passada, né, para vocês escolherem as melhores skins da categoria 100 aí de passes de batalha. Lembrando que nessa votação, né, teve 12 skins, sendo que a primeira temporada não teve passes de batalha, né, por isso não teve skin aí da primeira temporada, e a segunda temporada eu coloquei o Cavaleiro Negro na votação, apesar dele ter sido parte da categoria 70 daquela época, era a última categoria daquele passe de batalha, tá ligado? Ou seja, tem 12 skins nessa votação, e agora eu vou comentar o resultado aqui para vocês. Mas lembrando que no primeiro link da descrição do vídeo, tem a próxima votação que eu vou trazer no canal da melhor temporada do jogo. Então se você quiser participar dessa votação, é muito simples e rápido, e além disso, é claro, você vai estar contribuindo muito, né, para trazer um futuro vídeo aqui no canal, que vai ser muito interessante saber a opinião de vocês a respeito das melhores temporadas, aí já lançadas no Fortnite Battle Royale. Mas enfim, sem mais enrolação, a última skin aqui da lista, ou seja, na 12ª colocação, ficou a skin do Vingança, que teve no total 349 votos. Bom, a skin do Vingança, ela fez parte do Paz de Batalha da 9ª temporada, e de fato, não tem muito o que discutir, eu concordo totalmente com vocês, a skin do Vingança, para mim, pelo menos até o momento, é a pior skin que foi lançada em Paz de Batalha, aí na categoria 100. Naquela temporada, teve o tema do futuro, né, então todas as skins do Paz da 9ª temporada tinham esse tema, e eu sei que o pessoal não gostou tanto assim desse tema, mas apesar disso, a skin da Rox, por exemplo, na minha opinião, foi muito linda, né, foi muito bem feita naquela temporada, e eu acho que ela poderia ter sido a skin da última categoria do Paz daquela época, mas acabou sendo Vingança, né, que na minha opinião, e na opinião de muitos também, não chama muita atenção, não tem muito aquele estilo de skin de categoria 100, tá ligado? Por isso, ela foi disparada, o skin menos votado para vocês, aqui dessa lista. Na 11ª colocação, aparece a skin da temporada X, a famosa temporada 10, a skin do Cavaleiro Supremo, que teve no total 732 votos. Bom, essa skin aqui, ela me causou uma certa, digamos que, engadação, tá ligado? Porque, tipo assim, quando o passe daquela temporada foi lançado, quando eu olhei primeiramente, né, para a skin do Cavaleiro Supremo, eu achei a skin muito bonita, só que quando eu consegui a skin na minha conta, eu fui jogar com ela, e já não era mais tão legal como eu imaginava. A skin, na verdade, jogando não fica tão legal assim, é ficar muito gigante, o Cavaleiro também não tem aquele estilo do Cavaleiro Negro, né, da 2ª temporada, que é muito mais simples, e esse Cavaleiro Supremo, né, pelo jeito, o pessoal também não gostou tanto, né, por isso, não teve tantos votos assim também, mas, enfim, né, que ficou aqui na décima primeira colocação da lista, aí a skin da temporada X. Na décima colocação, então, aparece a skin da temporada 1 desse capítulo 2, com 14 votos a mais apenas, a skin no Fusão, que teve 746 votos. Bom, quase empatado, né, com o Cavaleiro Supremo, e eu até me surpreendi, né, com a quantidade de votos da skin no Fusão, eu achei que ela teria mais votos, tá ligado? Porque eu, sinceramente, até achei essa skin bem daorinha até, só que, pelo jeito, o pessoal não gostou tanto dela assim. Agora, subindo aqui bastante a quantidade de votos, com 1625 votos, aparece agora a skin do Lupino, que foi a skin da última categoria do passe lá da 6ª temporada. Bom, uma coisa que eu achei bem legal dessa lista, é que o resultado aqui da votação ficou bem pareiro, tá ligado? Algumas skins, de fato, a quantidade de votos ficaram muito, muito parecidas, quase deu um empate nessa lista, que eu já vou comentar aqui mais pra frente. Bom, a skin do Lupino, eu acho uma skin muito da hora, né, por isso, teve mais de 1500 votos por vocês, né, muito mais votos, por exemplo, do que a skin do Fusão, né, que eu acabei de falar. Então, pelo jeito, o pessoal gosta bastante dela, mas, apesar disso, acabou ficando apenas aqui na 9ª colocação da lista. E, tipo assim, a skin do Lupino, que chama mais atenção, né, com certeza, é o estilo de Lobo, né, porque tem o estilo humano e o estilo de Lobo também, mas, enfim, uma skin bem daora, né, também lançada na 6ª temporada, merece, com certeza, ter essa quantidade de votos. Com 1688 votos, alguns votos a mais, aparece agora a skin do Ragnarok, que foi lançada no passe lá da 5ª temporada. O Ragnarok, eu já sabia, né, que o pessoal gostava muito, uma skin, né, bem icônica dentro do Fortnite. Eu sei que o pessoal gostou demais do passe da 5ª temporada, por conta do atemporal, por conta do Ragnarok, e a skin do Ragnarok, né, realmente não decepcionou, e naquela época, né, vale lembrar vocês que foi lançado também os novos estilos para as skins do jogo. Na 4ª temporada, o Omega teve sim novos estilos, só que não mudava tanto assim, tá ligado? Mas, quando chegou o passe da 5ª temporada, o Ragnarok inovou bastante na questão de estilos, já que tem a versão dele mais humano, e também a versão, né, com caveiro e tudo mais, e eu sei que o pessoal gostou muito, né, por isso, teve mais de 1.600 votos aqui nessa lista. Com 1.842 votos, aparece a skin da Luxo, que foi lançada no passe da 8ª temporada, há mais de um ano atrás. Sendo bem sincero, eu achei que essa skin não teria tantos votos assim, mas não porque eu não gosto dela, muito pelo contrário. Eu acho a skin da Luxo muito da hora, mas eu lembro que quando a temporada 8 foi lançada, muitas pessoas comentaram que a skin da Luxo não era legal, não merecia ser parte da categoria C no passe, mas como dá pra ver na lista, ela teve bastante votos, então, pelo jeito, acho que muita gente mudou de opinião a respeito dessa skin, e na minha opinião, com certeza, ela merece ter essa quantidade de votos, eu, pelo menos, acho uma skin bem da hora também. Na sexta colocação, com um total de 1.923 votos, aparece a skin do Rei do Gelo, que foi lançada no passe, lá da 7ª temporada, a skin do Rei do Gelo, todo mundo sabe, uma skin muito icônica também, dentro do Fortnite. Quando foi lançada, eu lembro que o pessoal gostou demais dessa skin, e até hoje, eu encontro ela nas partidas, ou seja, de fato, é uma skin que o pessoal gostou bastante, que fez parte, aí, de categoria 100 do passe de batalha. Agora, entrando no top 5, na quinta colocação, com 2.467 votos, uma skin extremamente bem votada, aparece a skin do Ceifador, que fez parte do passe, lá da 3ª temporada. Bom, esse passe de batalha, foi o primeiro que eu comprei na minha conta, e eu consegui sim a skin do Ceifador, e eu tenho que concordar com vocês, eu acho essa skin, simplesmente sensacional. Tipo assim, vale lembrar, né, que na 3ª temporada, ainda não tinha, né, a história do Fortnite e tudo mais, foi naquela temporada que o Meteoro, tava chegando na ilha, mas ele foi chegar somente na 4ª temporada, onde começou, né, toda a história do jogo. Então, na 3ª temporada, não tinha um tema, né, de passe de batalha, ou seja, as skins, eram meio que aleatórias, tá ligado? Tinham um tema básico de astronauta, algumas skins já tinham um tema de astronauta, mas algumas também não, né, como, por exemplo, o Ceifador, que fez parte da categoria 100, não tinha nada a ver com esse tema de astronauta, mesmo assim, eu sei que o pessoal gostou bastante, e a famosa skin do John Wick, né, só que naquela época, a Epic Games não tinha feito parceiro com o John Wick ainda, e até hoje, eles não admitem, né, que é o John Wick, mas todo mundo sabe que, na verdade, foi totalmente inspirado no personagem, né. Agora, entrando na 4ª colocação, com 2 votos a mais apenas, exatamente, apenas 2 votos a mais que o Ceifador, né, quase teve um empate aqui nessa lista, com 2.469 votos, o Midas, né, que foi lançado no passe, aí, da temporada passada. Bom, o Midas, eu sei que muita gente gostou dele, e, inclusive, eu, eu achei o Midas, né, um personagem sensacional, uma skin, né, que chama bastante atenção, tá ligado? Um cara, né, com aquele tipo de gangster e tudo mais, com tatuagem, tem o estilo dele de ouro, né, que o pessoal gostou bastante também, o estilo na versão do terno branco, o terno mais preto, eu achei a skin do Midas muito bem feita mesmo, aí, pela Epic Games, né, tanto é que ele se encaixou demais com o tema da antiga temporada, o tema da agência, né, e tudo mais, de espião, tá ligado? Então, por conta de todos esses motivos, a skin, né, o pessoal gostou demais, por isso, ficou aqui na 4ª colocação da lista. Finalmente, agora, entrando no pódio, na 3ª colocação, com a medalha de bronze, aparece a última skin do passe lançada na 4ª temporada, a skin do Omega, que teve 2.557 votos. Bom, a skin do Omega, né, todo mundo conhece, uma skin extremamente conhecida dentro aí da comunidade, e ela foi lançada na 4ª temporada, que eu sei que muita gente começou a jogar Fortnite naquela época, então, talvez por conta disso, né, muitas pessoas têm esse carinho pelo Omega também, mas, claro, né, a skin, de fato, é muito linda, muito bem feita, tem o estilo mais simples, o estilo com armadura, né, e tudo mais, e eu sei que todos os estilos agradam bastante a comunidade, né, por isso, com certeza, ela merece estar aqui na 3ª colocação. Agora, na 2ª colocação, com a medalha de prata, aparece a skin da Cavaleira Eterna, que faz parte desse passe de batalha, que teve no total 2.899 votos. Bom, tipo assim, a skin da Cavaleira Eterna é, digamos que a versão feminina do Cavaleiro Negro, e eu já sabia que muita gente ia gostar dessa skin, e não foi diferente, né, como dá pra ver, ela teve muitos votos aí por vocês. E eu não quero tirar o mérito dessa skin, eu também achei ela muito bonita, mas eu acho que essa skin, né, teve uma quantidade muito grande de votos também por conta dela fazer parte desse passe de batalha. Porque, tipo assim, essa temporada foi lançada não faz muito tempo, então talvez muitas pessoas ainda estão no hype, né, da skin da Cavaleira Eterna e tudo mais, então talvez por conta disso acabaram escolhendo essa skin na votação, mas mesmo assim, né, como eu disse, não tirando mérito da skin, ela é muito linda mesmo, né, com certeza, também merece estar aqui na 2ª colocação. E agora, então, na 1ª colocação, né, como todo mundo sabe, a única skin que sobrou aqui na lista e acho que todo mundo já imaginava também a skin do Cavaleiro Negro que, meus amigos, foi disparada a skin mais votada por vocês, que teve no total 4.500 votos cravadinhos, exatamente, olhem só que número bonito, né. Acho que todo mundo já imaginava que essa skin ia ficar pelo menos no top 3 dessa lista, porque eu já trouxe diversas votações aqui no canal e o Cavaleiro Negro sempre é muito bem votado por vocês. Muitas pessoas comentam, né, que o pessoal só escolhe o Cavaleiro Negro pelo fato da skin ser rara, ser antiga e tudo mais. Pode ser verdade em alguns casos, de fato, mas eu, por exemplo, eu não dou bola, né, pra skin ser rara ou não, mas eu gosto demais do Cavaleiro Negro, tá ligado? Eu acho a skin muito linda mesmo, apesar dela ter sido lançada muito tempo atrás, até hoje eu encontro ela nas partidas, porque quem possui o Cavaleiro Negro na conta, eu sei que gosta demais de utilizar ele até hoje, tá ligado? Então, pra mim, o Cavaleiro Negro merece, né, com certeza, tá aqui na 1ª colocação da lista também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dessa lista aqui, lembrando que essa votação, né, foi baseada somente na opinião de vocês, então comenta qual skin você acha que merecia mais votos, ou qual skin você não acha tão legal assim, que teve muitos votos, enfim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça de votar no primeiro link da descrição do vídeo na próxima votação no canal, vai ser muito bacana saber a opinião de vocês também a respeito das melhores temporadas até hoje, aí do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!